Salve, salve galerinha, tudo na paz? Aqui quem fala é o Green, administrador do Rush SA Estou aqui para dar uma dica para o pessoal do Roleplay A galera VIP do Roleplay, que adquiriu o pacote VIP E que tem disponível a ferramenta SingArtist Que é o comando barracil para poder colocar essas imagens aqui nas placas Nas plaquinhas, plaquinha pequena, nos banners, enfim Um banner como esse aqui, que tem até que dar uma atualizada Depois vou ver isso aqui, enfim, vamos lá, vamos para o que interessa A gente tem que usar imagem PNG Deixa eu dar uma abaixadinha no volume da música aqui Porque eu acho que... Beleza Então a gente precisa usar a imagem PNG aí para não carregar o servidor Porque se ficar colocando qualquer imagem lá, JPG, BMP A gente vai ter problema aí para carregar a imagem E vai acabar deixando o servidor mais lagado, entendeu? Então, para evitar isso aí, eu estou aqui para dar essa dica para vocês De como colocar uma imagem leve Sem que está precisando utilizar nenhum programa aí Como Photoshop, Cora, essas coisas Não precisa baixar nenhum programa A gente vai usar direto um editor direto da web aí Vocês procurem, se já tiver um editor da preferência de vocês aí Fica à vontade Aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá bom? Então vamos lá O primeiro site aí que a gente vai usar é esse aqui É o Bifunk Ele é um editor de imagens e tal, né? Você cria, edita Aí você vai vir aqui Colocar o mouse em cima de criar aqui Vai abrir a opção Você vem aqui em designer gráfico Abriu essa tela de iniciar o design Você vem em tela em branco Tela em branco Legal Tela em branco O formato que a gente vai utilizar Eu vou deixar disponível para vocês também esse arquivo aqui Que ele contém todos os formatos das placas do Rust O formato exato dela O tamanho exato, né? Para vocês poderem redimensionar direitinho aí as placas de vocês Então vamos lá Aqui tem todas Vamos usar essa aqui que é a placa de madeira que o pessoal usa mais Que é 256 pixels por 128 Eu venho aqui na largura 256 pixels já está Porque eu já tinha feito um teste aqui no site Então 128 de altura 256 de largura, 128 de altura Criar Criou aqui uma imagem em branco Vou dar um zoom aqui Para poder Essa imagem vir aqui para a nossa Para poder ficar mais visível e para a gente trabalhar, né? Beleza Cliquei aqui Como eu quero a imagem? Ah, eu quero o fulo branco Não, eu quero o fundo preto, azul Vem aqui em personalizar Aqui do lado Tem as opções de cores já pré-definidas aqui Ou você pode clicar aqui Nessa primeira opção Que tem a paleta de cores E aí você vai escolher a cor que você quiser Beleza? No nosso caso aqui Eu vou usar transparência Que eu não quero uma cor de fundo Tá? Que é uma outra opção também que você pode utilizar aí Mas aí fica a critério de vocês Beleza Transparência Estou lá na imagem transparente já O que eu preciso? Eu preciso de um desenho para colocar na minha placa Eu quero fazer um negócio legal Vou entrar nesse site aqui CleanPNG.com Certo? Vou ver aqui o tema Se você quiser eu busco o tipo da imagem por aqui Ou venho aqui no tema Vamos ver aqui, ó Vamos no tema de background Background É... Isso aqui que legal Isso aqui, ó É bem futurista, assim Geométrico, né? Eu gosto dessas coisas pra caramba Vamos lá É... Abriu a imagem? Não adianta clicar aqui E salvar imagem como Porque você vai estar salvando o JPG Tá? Se você for ver aqui, ó Botei pra salvar Olha o formato que está salvando aqui, ó JPG Não é isso que eu quero Certo? Eu quero PNG Com um fundo transparente Ela recortadinha Eu venho aqui em Download Free Download E tal Cliquei Espera carregar aí, né? Até abrir E abriu Onde eu vou salvar? Eu criei uma pasta aqui na minha área de trabalho Tutorial, tal E dentro dessa pasta tutorial Eu criei uma outra pasta chamada imagem IMG Vou salvar esse meu background lá Background Vamos botar background 1 Salvei Já está lá na minha pasta o background Agora eu quero mais uma imagem Escolhi mais uma imagem Vou clicar aqui no início, beleza? Background Deixa eu ver aqui mais Uma imagem legal pra colocar Vou colocar essa borboleta aqui Que tem a ver com azul ali Também pras meninas aí Tá bom? Olha aí que legal Tem 4 Várias borboletas Vamos ver como que a gente encaixa essas imagens lá Free Download Load Mesmo processo Vai esperar carregar aqui Certo? Carregou Vou salvar lá onde está aquela outra Já que eu botei Vou colocar ali Borboleta Borboletas Borboletas Não boboboletas Borboletas Beleza Salvou Então eu tenho as duas imagens salvas aqui Já lá Que acabei de baixar aqui Certo? Legal Vamos lá no programa de design No site Que a gente criou Aquele Nosso primeiro arquivo aqui Vamos aqui na opção de gerenciar imagens Aqui em cima Aqui ó Cliquei Certo? Vou puxar da onde? Do computador Vim aqui Do computador Da onde? Daquela pastinha lá Eu quero essa imagem Abrir Abrir ela aqui Certo? Vou fechar essas aqui Só pra não ficar confuso É... Vou pegar a borboleta agora Tem a borboleta também Baixei a borboleta Então beleza Tem as duas imagens que eu quero utilizar aqui Dá pra ir colocando várias aqui Pra você ir trabalhando Vou pegar essa imagem aqui Arraste Ou dê um duplo clique Duplo clique A imagem veio pra cá Certo? Beleza Vamos dar uma redimensionada nela Deixar um pouquinho maior aqui Beleza Só pra dar um exemplo Beleza Agora a borboleta Olha a nossa borboleta aí Só aumentar um pouquinho aqui Né? Ó Borboleta Tá? Vou usar essas três aqui Aí que eu faço Venho aqui, ó Recorto aqui Certo? E lá embaixo é a mesma coisa Arrasto pra cima Pego a parte de baixo Corto até onde eu quero Que é aqui Certo? Beleza Tá aí, ó As três borboletas Tá bom? Legal Beleza É... Depois disso Tá aqui pronto Agora eu quero botar um texto Né? Já botei as imagens como eu quero É... Não quero background nenhum Não quero fundo colorido nenhum Vou deixar assim mesmo Aí vou vir aqui Na ferramenta de texto Certo? Ferramenta de texto Adicionar texto Ele vai criar uma caixa de texto ali Aqui nas opções Eu posso escolher o tipo da fonte que eu quero Aí vai depender das fontes que você já tem no computador de vocês Aí já é um outro processo Você vai baixar a fonte no site Eu recomendo o site chamado da fonte Esse site aqui, ó Da fonte Pra tá baixando as fontes aí Que vocês quiserem Tem aqui as categorias Você escolhe a fonte Baixa ela Né? Descompacta ela Que ela vem no arquivo WinRar Você descompacta ela E joga lá na sua pasta fontes Que fica no drive C Né? C, Windows C E fontes Deixa eu ver aqui, ó É... C Windows Fontes Olha ela aqui, ó Tá? Eu venho aqui E coloco a fonte aqui Ou Eu posso pegar aqui, por exemplo Ah, vou fazer Vou baixar essa fonte aqui, ó Vou baixar Vou baixar pra onde? Vou baixar lá pra aquela minha pasta mesmo Baixar aqui, ó Ela vai vir Como É... O WinRar, né? Tá aqui, ó Tem que ter esse programa Pra descompactar a foto A maioria da galera já tem esse tipo de programa, né? Então vamos lá É... Vou extrair aqui nessa pasta mesmo Tá aqui Tá aqui na nossa fonte Valentine Beleza? Deleto aqui Ah, não precisa mais Se eu vier aqui na fonte Eu clicar com o botão direito, ó É... Ela tem aqui a opção Instalar Tá vendo? É só clicar aqui, ó Instalar E ela já vai lá pra pasta Pra aquela pasta fontes Eita Estão dando tiro por aqui Bom, vamos lá Beleza É... Já joguei a fonte lá Não preciso mais disso aqui Tá? Vamos fazer um exemplo melhor? Então Vou pegar uma fonte aqui, ó Deixa eu ver aqui Uma fonte Tá, tá, tá Deixa eu ver aqui, ó Quadrada Vamos lá Fonte quadrada Fonte quadrada Tal, tal Vamos ver se pegar essa aqui, ó Essa play pretend aqui Certo? Vou baixar ela Fazer o procedimento todinho Pra vocês verem Baixei Baixei, tá lá Vou extrair ela aqui Extrair aqui a fonte Beleza Veio com um monte de coisa Não precisa de nada disso A gente só precisa desse arquivo aqui Que é o da fonte mesmo Vou deletar tudo Beleza Cliquei com o direito em cima da fonte Instalei Instalando Pretende Tal, instalou Beleza Então a gente sabe que o nome da fonte é play pretend, né? Beleza É... Fonte tá instalada no computador Aí eu venho aqui No nosso programa de gráfico, né? De designer E vou... É... Escolher Fazer o processo de novo aqui, ó Adicionar um texto E vou lá na letra P Pra ver se essa fonte já tá aqui Play, play, play Cadê ela? Hum... No caso aí, acho que você vai ter que dar uma atualizada na página, né? Ou fazer isso, esse processo antes de entrar no site Pra ele carregar as suas fontes aqui Que eu não tô achando ela aqui como que era o nome mesmo É... Play pretend Play pretend Play, play Play Não tem Não tá aqui Mas beleza Vamos pegar qualquer outro aqui Só pra não ficar o vídeo muito longo também Vamos lá É... Vou pegar uma fonte aqui Vou pegar essa aqui Aqui, o black Não, deixa eu pegar uma outra aqui Essa aqui, ó Beleza E vou escrever aqui No texto Como eu quero, né? É... Rust SA Roleplay Beleza Selecionei aqui o texto É... Qual... Qual o tamanho da fonte que eu quero usar? Né? Qual o tamanho da fonte que eu quero usar? Venho aqui Nas opções Vou usar aí um tamanho 15 Tá? É... Centralizado Beleza? Tem todas as opções aqui Tá? Então vamos lá Já tem aqui nosso Rust SA Roleplay Coloquei aqui Tá centralizadinho Você vê Até que ele dá um vermelho ali Pra falar onde é o meio Tá vendo? Legal Tá pronta a nossa imagem Eu venho aqui em salvar Onde? No computador Vou dar um nome aqui Placa Placa RP O nome do nosso arquivo O formato aqui PNG Tá aqui, ó PNG Vai ser uma imagem de qualidade alta Legal Tamanho da imagem 24Kbyte Nesse tamanho aqui Já tá perfeito A gente não precisa É... Diminuir o tamanho Nem nada Mas eu vou mostrar pra vocês O processo pra diminuir O tamanho da imagem também Pra ela não ficar pesada Tá? Então PNG Salvei Salvar Salvar onde? Lá naquela nossa pasta Salvei aqui A placa Beleza Então a gente vai lá ver A placa tá salva lá Vou deletar esse aqui Da fonte A placa tá salva Né? Beleza Após isso Eu fiz a placa já O que que eu vou precisar fazer? Por exemplo Essa placa tá com 23Kbyte Se ela tivesse com Sei lá 900Kbyte Eu quero deixar ela com metade Ou menos Né? É... Deixa eu só copiar aqui Esse arquivo Vou copiar aqui Vou deixar um aqui Só pra gente não mexer naquela Tá? Fiz uma cópia Eu venho aqui no outro site Né? A gente usou O designer gráfico Pra fazer Usou esse aqui Pra baixar as imagens Agora a gente vem nesse Tine PNG aqui Que é pra reduzir O tamanho da imagem Aí tá aqui ó Drop ou PNG Ou JPG Fires Ria Né? Colocar os seus arquivos aqui Aí você vem aqui Clica Né? Vou lá Na placa que eu quero Vou pegar a cópia Que eu fiz Que é só de exemplo Vou abrir Finish Já finalizou A compressão Da minha imagem Vou fazer o download Dela Pra onde? Pra mesma pasta Não precisa mudar o nome Aqui do arquivo Nem nada Salvei Lá na pasta Vou lá na nossa pasta Tá lá O arquivo Winrar Com nossa imagem Lá dentro O que eu vou fazer? Clicar com o direito Extrair aqui Substituir o arquivo Ele tá perguntando Se eu quero substituir Aquele arquivo lá Que a gente Copiou Né? Olha o nome do arquivo aqui Placa RP Cópia Né? Vou substituir Porque já tem um aqui Ele tá extraindo aqui Pra dentro Eu vou substituir esse Né? Beleza Sim Substituir Pronto Vamos ver o tamanho Que ficou Olha lá Foi pra 7kbytes Isso é muito pequeno Muito pequeno Ele pode ter perdido Um pouco A qualidade da imagem Aqui Entendeu? Nessa situação aqui Deixa eu abrir aqui Pra ver Ó Essa aí é a nossa imagem Né? Essa daqui É que a gente Não perdeu muito Tá vendo? Tá a mesma coisa Aí beleza Vamos lá Já tenho a minha imagem Pronta aqui Eu vou utilizar Um outro site Que é o site De Upar a imagem Você vem aqui Clica ali naquele Verdinho ali Ó New post Depois vem aqui Em choose photo Aqui Clicou aqui E vou escolher a que eu quero Vou pegar a original mesmo Não a cópia Vou pegar a original Vou abrir Abriu Como o fundo é preto Não vai aparecer pra gente O que tá escrito Só a imagem Beleza? Eu clico aqui em cima Não vai no copiar link aqui Porque ele vai copiar Outro link pra você Não é esse link que a gente quer A gente quer o endereço da imagem Então a gente clica com o botão direito Copiar endereço da imagem Certo? Copiei o endereço da imagem Ah, não vou usar agora O que eu posso fazer? Eu abro um bloco de notas E vou salvando esses meus links lá Aí tem aqui ó Placa RP Né? Placa RP Eu já sei que esse link É da minha placa RP Certo? Beleza Tenho esse link aqui Vou pegar ele Vou pegar o link Vou lá no jogo Vou lá no jogo Vou lá na minha construção Onde eu quero colocar Tá? É... Beleza Eu quero colocar aqui Deixa eu esconder uma plaquinha aqui Quero colocar aqui Coloquei a placa Venho, olho pra placa Aperto o T Pra abrir o texto ali do chat Né? Pra abrir o chat Barra Seal Opa, tá em caixa alta Acho que não tem problema em caixa alta Mas vou deixar assim mesmo Normal É... Barra seal Espaço Ctrl V Pra colar aquele link lá Que a gente pegou E aí E aí Dou enter Tem que esperar um pouquinho Carregar aí Tá vendo a mensagem ali? Ó Sua imagem Ó lá Sua imagem Foi adicionada A fila de download Então é só aguardar Um pouquinho aí Que ela já vai Já vai carregar Ficou legal a cidade da galera aqui, né? Ó o Baiano Fazendo o prédio dele Baiano e seus edifícios Ó lá Carregou a imagem Tá aí, ó Certo? É isso aí A qualidade da imagem Das imagens ali Vai depender da qualidade Do teu PNG Entendeu? Você pode usar outros sites aí Ou você fazer o PNG Da maneira que você quiser aí E depois Opa lá naquele site Né? Que a gente usou agora Que foi o Esse aqui Amigur O nome, né? Amigur Esse site aí Que você vai upar a imagem Pra poder copiar o link Beleza? É um dos melhores sites Esse aqui Eu indico esse Porque a gente usa bastante Esse no servidor Então até Para as nossas próprias Construções lá Do server, né? Então a gente usa esse site Para upar as imagens Beleza? Então aí eu passei Para vocês Né? Da fonte Para copiar a fonte Para pegar uma fonte Que vocês quiserem Passei esse site aqui Que é para upar a imagem Tem o Teen PNG Que é para encurtar a imagem Deixar ela mais leve Né? Tipo o tamanho no caso Da imagem Tá muito pesada Você deixa ela mais leve aqui O Clean PNG Para baixar a imagem Mas pode ser qualquer outro site Tem diversos sites Tem diversos aqui Tipo Você pode Você pode escolher outro Tipo aqui Tem esse aqui Tem o Gratis PNG Tem um monte Tem um monte Né? Tem até aqui Se você quiser ir direto Para cá Para esse site Também aqui Né? Ele te dá imagens Do Pinterest Né? Tipo Então Tem bastante imagem Aí vai depender De você ficar procurando Mesmo E aqui É o site Do designer Né? Para você Criar O seu arquivo Certo? Criar Tal Designer gráfico Aí ele vai Te dar a opção Aqui de escolher O tamanho Que você quer Você vem aqui Você personaliza Tal Você redimensiona O modelo Cria outro Entendeu? Então é isso Tá bom galera? É Era essa a dica Que eu queria dar Para vocês Para quem Tem dificuldade Aí de Opa Tá tendo 30 Estão quebrando Barril no tiro Estão quebrando Barril no tiro Beleza? Então é isso aí galera Valeu? Tamo junto Bom jogo Para vocês aí Qualquer coisa É só dar um toque Vou deixar Vou deixar Todos os links Disponível Na descrição Do vídeo E também Lá no nosso Canal do Discord Lá No nosso Servidor do Discord Em algum canal Lá Eu vou estar Disponibilizando Isso aí Para vocês Beleza? Então é isso Galera Tamo junto Olha o curioso Não está me vendo Ele não está me vendo Olha lá Ele falou Que porra é essa Aqui que fizeram? Beleza? Então é isso Galera Tá bom? Bom jogo Para vocês aí Tamo junto